A vida dela sempre foi um livro aberto. Do casório, a superação de limites. Muitas mulheres que em tamanho podem ser gigantes, mas não tem a força que eu consegui encontrar dentro dessa pessoa aqui. Mas o que ninguém sabia era que o passado da Ju escondia um drama de família. Essa força da Ju, essa determinação da Ju que ela sempre mostrou, sabendo que você tem dois irmãos que te procuram, será que dessa vez dá uma balançada? É complicado quando se fala de família, de união, de amor. É difícil, né? A notícia veio através de um apelo. Eu sou a Luciana e esse é meu irmão Luciano. Muitos talvez não saibam, mas nós somos irmãos da Juliana. Isso mesmo, a Juliana que é a esposa do Marquinhos do Domingo Show. Talvez ela nem imagina que tem aqui, em Santa Catarina, dois irmãos que têm o grande desejo de poder conhecer ela, poder dar um abraço nela. Para isso, a gente conta muito com a ajuda do programa Domingo Show. Depois de 30 anos, Luciano e Luciana descobriram que são irmãos da baixinha que eles tanto admiravam pela televisão. Jamais eu ia imaginar, né? A Ju, minha irmã. Dona Irassema, a mãe da Ju, abandonou os filhos quando eles ainda eram bem pequenos. Meu Deus, são tantos anos. Dói, é angustiante. Eu não queria mexer nessa ferida, mas chega uma hora que você não tem. Entendeu? Você tem que ir lá e descascar ela de novo. Passar, curar tudo de novo. E zerar. O sonho da mãe é resgatar o tempo perdido. Mas será que os filhos aceitariam um pedido de perdão? Se pudesse voltar com o tempo, o que você queria fazer com eles? Eu acho que o que a gente perdeu foi família. A gente sempre pensava assim, mas a mãe foi, mas por que será que ela nunca se interessou em pensar no que ela deixou para trás? Eu queria ter a mãe perto de mim. Eu queria poder sempre contar com ela. Eu nunca pude. Foi uma pergunta que está no ar já há muitos anos. Aí, se a pessoa tem uma resposta, eu acho que é melhor encarar o que aconteceu e o porquê. Os irmãos lá de Santa Catarina nem imaginam que vão encontrar a mãe ao vivo no palco do Domingo Show. A única certeza que Luciano e Luciana têm é que eles querem muito conhecer a irmã. A gente fica pensando, será que ela vai gostar? Será que eles vão gostar da gente? Aliás, a gente nunca se viu, nunca se abraçou. Qual vai ser o fim dessa história? Agora, está nas mãos deles. Ela é pequena no tamanho. Tem apenas 1 metro e 15 centímetros de altura. Mas a força de vontade dela é gigante. Vai, 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 vai. Tudo que eu vi de você, eu passei a te admirar, a sua força, porque muitas mulheres que em tamanho podem ser gigantes, mas não tem a força que eu consegui encontrar dentro dessa pessoa aqui. Juliana, ou melhor, a Ju, ficou conhecida no Brasil todo depois de laçar o coração do seu secretário de palco, Geraldo, o anão Marquinhos. Juliana apareceu pela primeira vez na televisão em 2012. Ela participou de uma pegadinha. E o anão Marquinhos caiu direitinho. Ela colocou o atual marido numa saia justa. Que boa. Quanto é que você vai te ter? Dois anos. Você conhece o Capacidade? Quê? Capacidade? O que é isso? O que é isso, Capacidade? É um anão? Capacidade? É o nome do cara? É, eu queria também. O nome dele? O que é? É dele. Por que? Você conhece ele? Seu amigo? Ah, mas ele escreveu um... Teve um lance? Foi bom o lance? Ah, não sei o que acontece. Acho que ele assustou. Por que? Ah, porque tipo assim, eu queria muito namorar. Ah, tá, você queria namorar com o anão. Eu vou dormir. Brincadeira. A Sofia é a minha mulher, pô. Sua de boa. Ah, vem falar que você nunca ama. Nunca atraí? Pode, não sei. Você é doida, é? Pula seca pra quê? Não, não. Arrepia sim. Arrepia, não. Eu me lembro. Ele e a Ludmilla. Pode, pode. De boa. Vai, Ludmilla. Selfie. Você vai ver o que vai acontecer agora. Tá bom, vai lá. Vira aí. Não sei por que vocês, mulheres, implicam com umas besteirinhas. Besteirinha, isso. Selfzinha. É aqui? O que? O que você tá fazendo aqui? Tô gravando. Gravando? É. Ah, tá. Parece que você me trai, né? O que você me trai, tá doido? Você tá me traindo? Não, não. Não, não tá me traindo. Cala a boca, não é, com você. Tadinha, moça, não pode passar nervoso. Cala a boca, não tô falando com você. Eu não tô te traindo, tá doido? Tá me traindo, não é? Não, não tô te traindo. Trabalhando. Tô trabalhando, Ju. É uma cena aqui, ó. Cala a boca, não tô falando com você. Sabe, tá me traindo? É isso que você me dá? A idiota ralando lá, pela trouxa. Você falou que eu vou gravar, vou gravar? Não é nada, não. É, cala a boca, eu tô falando com você. Reage ou não? A gente precisa gravar, calma. Não dá pra gravar assim, não vou gravar, não. Vamos com o tanto. Não, olha. Calma, coberto. Não, eu falei pra você. Me trair, se trair, se tem uma anã, né? Aí pega uma gostosa. O que você fez com ele? Uma madrinha, peitozosa. Eu não fiz nada, caralho. Não fiz nada, gente. Não, não fiz nada. Eu te mostro a foto. Nós estamos trocando uma ideia. Aí ela chegou e falou, vamos tirar a foto. Não, não me enganou. Não, não me enganou. Aí eu te li, eu te mostro a foto. Eu dei um beijo pra ele com o outro, irmão. Cala a boca, não me enganou. Cala a boca quando eu tô falando com você, antes que eu te ver tomando a sua cara. Peraí, gente. Peraí, revela pra ele que é sacanagem logo, senão ele vai ter um ataque cardíaco, esse rapaz aqui. Eu não, ela quer falar pra ele. Fala, Juliana. Estão gravando? Quero dizer pra você que desde quando a gente se conheceu e você colocou essa lença no meu dedo, eu não quero te largar. Peraí, isso é engraçado na gravação, não, amor? Eu nunca, nunca, nunca. Eu quero dizer pra você que eu te amo, que eu sou louca pra você, que você é meu preto, minha vida, minha vida. Ju e Marquinhos se conheceram há sete anos. Ela ainda morava no Paraná, no sul do Brasil. Eles se conheceram pela internet e logo se apaixonaram. Mas o sonho do casal sempre foi oficializar essa linda união. Foi quando você, Geraldo, quando ainda estava no balanço, ao lado do Gugu, fizeram uma surpresa. Marcos, você tá pronto? Não vai desmaiar, Marquinhos, por favor. É um desafio e ele vai vir te dar uma notícia aqui. Pronto. Pode olhar. Marquinhos. Tudo bem? Balanço Geral. E depois do Marquinhos ser surpreendido, foi a vez do anão mexer com as emoções do Geraldo. Verdade. Querido chefe, acreditamos que Deus tem um motivo único para colocar certas pessoas em nosso caminho e você foi o escolhido. Às vezes é para ajudar a enxergar algumas situações novas, outras vezes para encorajar e fortalecer nossos propósitos, ou então apenas para nos lembrar que nunca estamos sós e que é importante compartilhar nossas alegrias, nossos sonhos e nossas lágrimas. Muitas vezes penso qual foi o real motivo que Deus teve para nos aproximar. Apenas resolvi agradecer por tudo que Ele tem feito para mim através de você. você significa muito para nós, mais do que palavras poderiam dizer, e é por isso que eu e a Juliana gostaríamos que você fizesse parte de um dos momentos mais especiais aí de nossas vidas. Você é nosso convidado de honra para ser o nosso padrinho de casamento. Preciso ter um anjo da guarda como você para me auxiliar nessa etapa. Seu tonto. Seu tonto. Claro que eu quero ser seu padrinho. Eu só vou dizer uma coisa para você. Pequeno sou eu, você que é grande, né? Verdade. E eu fico muito feliz de estar participando desse momento, feliz da sua vida. E tudo que vem do céu é porque a pessoa merece. E você é merecedor. E você é merecedor de tudo isso, dessa felicidade, dessa união, desse momento lindo que Deus está te dando como o grande homem que você está e depois você chora mais, agora não. Música 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 Juliana, eu coloco essa aliança como símbolo do meu amor. e prometo honrar-te por todos os dias da minha vida. E para tanto, eu te recebo como minha esposa. Marcos, eu coloco esta aliança como símbolo do meu amor. E prometo honrar-te por todos os dias da minha vida. E para tanto, eu te recebo como meu esposo. Foi um lindo momento. E assim ele foi construindo a história. Mas hoje, aqui, eu os declaro marido e mulher casados em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Só eu não caso. Música Logo depois, mais um susto para o casal. No balanço geral, ao vivo, o Gugu anunciou que daria uma casa novinha para o casal. Bom, eu estou aqui para dizer para você o seguinte. Nós, do programa do Gugu, falamos com a direção da Rede Record. Nós tínhamos vontade de que você morasse em um lugar melhor, com mais conforto e numa casa adaptada. Por isso, eu pedi para o Geraldo e o Geraldo ficou na hora extremamente feliz, emocionado em saber que nós, do programa do Gugu, e a Rede Record, vamos construir uma casa novinha para você e vai ser o seu novo lar. Dá aqui um abraço. E a entrega da casa foi um momento de muita emoção. Ao vivo, para todo o Brasil, os anões mais queridos do país conheceram um novo lar. Pode abrir! Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder vencer o inimigo invencível negar quando a regra é vender sofrer a tortura implacável romper a incabível visão voar no limite improvável calma vai calma 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 oh Deus obrigado Deus obrigado obrigado gente me tomou suicídio obrigado paio a gente põe o pé no chão amor o meu Deus eu vou conseguir abrir um altar meu amor a minha mãe e mãe está vendo mais eu consegui a minha cozinha pode pegar água você quer uma água melhor pegar aqui né Esse é o quarto de vocês Reparem que ele é totalmente adaptado Todos os móveis foram feitos especialmente para vocês A cama de casal é mais baixa Olha ali quem está ali Aí, ó, Geraldo Você queria uma foto? Ele vai dormir com vocês agora aqui E a casa não foi o único presente Na área externa da Record Marquinhos passou por desafios Para a roda da frente Vai acertando a roda Devagar, devagar, devagar Está indo bem Já foi mais da metade Olha a roda Devagar, para a direita aqui Para o meu lado Está indo bem Passou mais da metade Vai, vai, vai lá Conseguiu 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 Ó, tem que lembrar, hein Não é porque a rampa é pequenininha, o carro é pequenininho Que não está valendo Está valendo sim, né, Geraldo? Claro, prova é prova Vai Vai, vai, vai Calma 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 E no final, um grande prêmio. Um carro zero que vai para o hotel. Marquinho sempre foi mais chorão, mais emotivo e Juliana dura na queda. E aqui no Domingo Show ela mostrou que não é qualquer coisa que a derruba não. Nós ficamos sabendo de um desabafo dela na internet. Eu preciso perder uns quilinhos. Eu ando muito gorda. Eu já fiz várias dietas, tomei muitos remédios, fui para a academia, mas nada adiantou. Nada adiantou, gente. Sou muito ansiosa, gosto muito de doce. E nós, claro, lançamos um desafio para que ela participasse de um reality show para perder peso. E não é que em quatro meses Juliana perdeu 15 quilos? Quantos quilos ela emagreceu, Bruno, total? Olha, eu não sou tão bom de matemática assim, mas ela saiu de 64.6, foi para... 50, aliás. 15 quilos. Quase 15 quilos, né? 15 quilos. Gente, ela emagreceu 15 quilos. É muita coisa. E não parou por aí, não. Nós ficamos sabendo que Juliana tinha medo de dirigir o carro. A direção sempre ficou para o marido. Mais um desafio foi lançado. Vai. Devagar. Se ela morrer o carro. Se morrer o carro. Acho bom você ir um pouco para frente. Estou te ajudando, meu. Por que você parou? Por que você parou? Tem farol vermelho. Ai, como eu sou mal. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Música Tchau, tchau. Essa Ju é guerreira mesmo. Depois de passar por essa prova emocionante, ela também ganhou um carro novinho. Vamos abrir a cortina da esperança. Seu carro, Ju. Um carro de presente para você do nosso Domingo Show. Esse carro é seu. Agora eu quero ver o medo. Bom, coragem, a gente já viu que a Ju tem de sobra. Não é qualquer coisa que abala essa baixinha, não. Mas será que ela vai aguentar o que nós temos para ela agora? Olha só esse vídeo. Eu sou a Luciana e esse é meu irmão Luciano. Muitos talvez não saibam, mas nós somos irmãos da Juliana. Isso mesmo, a Juliana que é a esposa do Marquinhos do Domingo Show. Talvez ela nem imagina que tem aqui, em Santa Catarina, dois irmãos que têm o grande desejo de poder conhecer ela, poder dar um abraço nela. Para isso, a gente conta muito com a ajuda do programa Domingo Show. Luciano e Luciana entraram em contato com a nossa produção. São os dois irmãos por parte de mãe da Ju, que ela nunca conheceu. São quase três décadas distantes. E o sonho desses irmãos é poder um dia conviver com a família. Como será que a Ju vai reagir quando souber que nós encontramos os dois irmãos nesta cidade, Nova Trento, a 90 quilômetros de Florianópolis? E mais, será que os dois irmãos perdoam a mãe pelo abandono? E Dona Aracema, o que será que ela tem para falar sobre o passado? O desfecho dessa história emocionante. Você acompanha a partir de agora. Nós estamos chegando na casa da Luciana. Ela já tem 30 anos de idade e o irmão, 33 anos. Quando eles foram deixados por Dona Aracema, a mãe também da Ju, Ju que não era nem nascida, ele tinha mais ou menos 2, 3 anos de idade. E ela, meses de vida. Os dois estão em nosso aguardo, contando os dias para esse reencontro. Reencontro que promete fortes emoções, como quando aconteceu com o Marquinhos. Você, Geraldo, contou essa história. Marcos, eu tenho um presente para você. Hã? O presente que nós vamos dar para você. O presente que nós temos para você. Olha para cá. Seu pai, Marcos. Esse é o presente, Marquinhos. Esse é o seu pai. Seu José, que nós trouxemos. Lá da Bahia. O presente. De que o amor jamais se esquece. É uma hora. É a hora da emoção. A hora em que o coração fala mais alto. Você está vivo, pai. Depois de 15 anos. O reencontro. O reencontro de pai e de filho. Agradecer a Deus por estar te vendo aqui, meu filho, feliz. Era o que eu pedi a Deus. Um dia antes de eu morrer, Deus mostrar o meu filho. Depois desse reencontro, tem mais um presente. Atrás de vocês, está aqui. Sua esposa, sua ex-mulher, suas filhas. O reencontro da família, que havia se perdido. Deu para perceber que o reencontro mexeu e muito com o coração do nosso anão. Agora, dá para imaginar como vai ser quando a Ju descobrir que ela também vai conhecer os irmãos que moram em Santa Catarina. Luciana? Não está nem acreditando que isso está acontecendo. Não. É? Sempre quis muito. Muito. Meu irmão está aqui também. Luciana, vem aqui. Luciana? Vocês chegaram a ver a Ju na televisão ou não? Sim, sim. É? É, nós acompanhamos bastante o programa e... Mas vocês já sabiam que era a irmã, não? Ah, sim. Na verdade, nós só descobrimos que ela é irmã foi na época que a minha tia veio do Paraná para encontrar nós aqui. Foi daí que ela comentou, então, né? Que nós tínhamos uma irmã, que era anãzinha, que trabalhava no programa, né? Samba, Juliana, samba, Juliana, samba, Juliana, samba, mas Juliana não quer dançar. Dança, Juliana, dança, Juliana, dança, Juliana, dança, tem uma zinca de 10 chacos do caído. Toda vez que vê a irmã, a Ju... Sim, pensa, pensa, sempre pensa. Nossa, nossa irmã lá, nunca vimos, nunca tivemos contato, nada, né? Aí aquela vontade vai ficando maior, né? Calma, já, já você vai poder receber o abraço que você tanto espera. Vocês não conviveram, mas assim, o amor de irmão, acho que é de sangue mesmo, né? É, isso realmente a pessoa tem, né? Na pessoa, se tu vê, mesmo que nós não convivemos, mas tipo tu vê a pessoa lá, vê na minha irmã, parente, é diferente, né? No total, são quantos irmãos? Então, vamos, tem você, Luciano, Luciana, tem a Ju, tem o Nilson, a Poliana e o Luan. No Neracema teve seis filhos. No primeiro casamento, Luciano, Luciana e Nilson, que veio com a mãe para São Paulo. Depois de um tempo, a mãe da Ju casou novamente. Desta relação, nasceram Juliana, Poliana e Luan. É uma família grande! É uma família grande, é realmente. Saber que você tem uma família grande, e por exemplo, os dois, vocês dois moram. Só aqui, vocês, só essa dupla, né? Saber o que pode ter uma família maior, bate um desespero. É, principalmente quando chega Natal, né? É final de ano e todo mundo se reúne, daí é só nós dois. Eu acho que família é tudo para todo mundo, quem tem sabe como que era. Será que esse final de ano vai ser assim, com a mesa farta? Deus queira. De família? Deus queira. Vai dar tudo certo. Vamos conhecer melhor a história desta família. Como é que foi a vida? A vida de vocês dois, que foram deixados pela Doriracema. Na época, sim, a gente se lembra, né? Mas era uma época muito difícil, né? A gente sobrevivia, vivia assim, de alimento da roça, trabalhava mesmo sempre na roça, né? Nunca viemos para a cidade bem pouco, né? Assim, brincava muito pouco também, né? Porque tinha que trabalhar, na época era preciso, né? E assim, ó, era uma vida assim, bem difícil mesmo, né? Quando a mãe de vocês acabou deixando, vocês ficaram aos cuidados de quem? Foi do meu avô e a minha avó. Daí, quando a minha avó faleceu, nós fomos acolhidos por um clima. Vocês tinham essa noção que a mãe de vocês, a Dona Iracema, havia deixado vocês dois para trás e que tinha ido embora só com o mais velho, com o Nilson? É, na verdade, nós ficamos mesmo sabendo, assim, entender mesmo foi depois mais de um tempo, lá pelos nove, dez anos, quando a gente já entendia um pouquinho mais, né? Assim, meus tios, eles não diziam assim, né? Motiva, eles só diziam que a mãe foi embora e deixou nós, né? A gente sempre ficou, assim, com aquela angústia, né? De querer saber o porquê, porquê que ela foi, porquê que ela deixou, porquê que ela não levou eu, porquê que ela não levou ele, porquê que ela levou só o Nilson. Perguntas que, depois de uma vida inteira, encontraram respostas. Teve um momento, Luciano, que você perguntava, que você conversava com a sua irmã, falando, a nossa mãe. É que, na verdade, eles sempre falavam, né? Ela tinha ido embora, só que, como ela falou, ninguém dava motivo, porquê, porquê não, e também porque ninguém sabia porquê que não voltava, nem querer, nem saber, né? Nem se interessava em saber se não estava bem, não estava. Mas nós sempre, entre nós, nós falávamos, né? Existia esse vazio? É, sempre existiu, né? Até hoje ainda existe, né? A gente, como é pequeno, não tem tanto aquela noção, né? Mas eu sempre senti, assim, aquela falta de ter aquela mãe, entendeu? A gente sempre pensava assim, mas a mãe foi, mas por que será que ela nunca se interessou em pensar no que ela deixou para trás? Mesmo com o abandono e com a incerteza do que aconteceu no passado, Luciana revela que nunca deixou de amar a mãe. Se eu visse a mãe, eu, pra mim, sempre foi a minha mãe, na minha cabeça, no meu coração, e sempre vai ser a mãe. Eu não conheço, nem que eu não visse, mas se fosse dizer, ó, essa é a tua mãe, eu acho que eu reconheceria ela só de olhar, né? Mas eu não tenho, mãe é mãe, né? Hoje você é mãe. Hoje eu sou mãe. E você sabe a importância de uma mãe na vida de um filho. Realmente. Sua filha é o que pra você? Pra mim é tudo, né? Desde o momento que ela nasceu, a primeira coisa foi quando eu lembrei, assim, meu Deus, será que a minha mãe, quando ela saiu daqui e me vê ali tão pequenininha, que eu não teria coragem, né? Eu disse, ai, tem que ter um motivo muito forte, assim, porque tu olhar ali tão pequenininho, sair de ti aquele ser tão pequenininho, tão inofensivo, né? Aí tu pensa assim, meu Deus, eu nunca teria coragem. Mas aí eu sempre fiquei pensando assim, ela devia ter os motivos dela, né? Porque eu acho que não faria isso, né? Foi uma pergunta que tá no ar já há muitos anos, né? Aí, tipo, se a pessoa tem uma resposta, eu acho que é melhor de encarar o que aconteceu e o porquê. Eu acho que um filho, quando gosta mesmo da mãe, sente muito, sabe? Eu queria ter a mãe perto de mim. Queria poder sempre contar com ela. Eu nunca pude. Eu digo, mãe, o tempo pode não voltar atrás. Mas se nós pudéssemos seguir daqui diante junto, se você puder dizer assim, o filho, conta comigo, eu tenho certeza que você é a pessoa mais feliz do mundo, entendeu? Se depender do domingo show, essa família vai se unir novamente. Dona Irassema vai ter a chance de pedir perdão aos filhos e poderá construir uma nova história. Depois de tantos anos de ausência, será que os filhos vão perdoá-la? Sabendo que vocês têm irmãos... Só do fato de saber que a gente tem outros irmãos, é a vida da gente, é a família da gente, né? Há dois anos, Luciana e Luciano descobriram que tinham outros irmãos em São Paulo. Isso porque a tia Irasse, irmã da Dona Irassema, procurou os dois. Ela sabia de tudo o que aconteceu no passado. E por isso, foi atrás dos sobrinhos, com a intenção de unir a família novamente. Sério, tia? Eu disse que eu assisto, eu assisto o programa, mas jamais eu ia imaginar, né? A Ju, minha irmã. E hoje, como é que vocês assistem a televisão? Ah, eu assisto o domingo show. Eu assisto todo domingo e choro. Você imaginou que um dia vocês estariam, né? Vocês estavam podendo ficar e agora vocês estão como protagonistas dessas coisas. É, assim, na verdade, como eu já sabia da nossa história, eu sempre pensava assim, e se eu fizesse um vídeo e me mandasse, será que eu não conseguiria, né? Tentar conhecer a minha irmã, tentar falar com ela, assim, de alguma forma, né? Aí foi indo, foi indo a dizer, não custa tentar, né? Eu sou a Luciana e esse é meu irmão Luciano. Muitos talvez não saibam, mas nós somos irmãos da Juliana. Isso mesmo, a Juliana que é a esposa do Marquinhos do Domingo Show. Talvez ela nem imagina que tem aqui, em Santa Catarina, dois irmãos que têm o grande desejo de poder conhecer ela, poder dar um abraço nela. Pra isso, a gente conta muito com a ajuda do programa Domingo Show. A gente deixou tudo nas mãos de Deus, eu disse, vamos mandar com a fé de Deus que vai dar certo. E não é que deu certo. em instantes, o que parecia improvável vai acontecer. Se hoje você pudesse isso, falar com a Ju, o que você falaria do seu coração pra ela? Olha, se eu pudesse dizer, eu acredito que eu diria pra ela, assim, que, apesar de todos os anos, né, que a gente nunca se viu, mas o amor sempre esteve aqui. Vocês, eu imagino que acompanharam tudo que a Ju já passou. Ela que foi conhecida no Brasil todo, depois que eles se conheceram pela internet, ela e o Marquinhos, seu secretário de palco, né, desde o balanço geral, eles se conheceram, se casaram, ganharam uma casa do Gugu, não é? Sim. Ela que queria emagrecer, acabou emagrecendo. Sim. Aqui é a irmã bem magrinha, viu, Ju? Emagreceu 15 quilos em 4 meses, mostrou que tem muita determinação, depois passou a dirigir, ela que sempre teve medo de dirigir, né? Sim, você tem medo? Tenho. Tenho medo, eu ficava aqui torcendo pra ela e quando ela ia lá e focava e fazia, eu olhava e dizia, é, puxou a irmã, porque, meu Deus, assim, por mais que a gente tem medo, eu via nela, assim, por mais que eu tenha aquele medo, mas, assim, a vontade é tão grande de querer fazer aquilo que, por fim, tu supera o medo. Tá vindo carro? Não. Você vai soltar o freio, levemente, o carro vai começar a andar, você vai acelerar só pra dar força pro motor, sem acelerar muito, senão você acaba matando todo o passo. vocês ficavam aqui torcendo pra ela? Aham, eu ficava acompanhando e torcendo pra que desse certo. Seu carro, Ju! o carro de presente pra você do nosso domingo show. Eu queria o peso também. Eu acho que quem tem esse problema e coisa, ainda mais ela, que daí ela ia lá comer brigadeiro, levantava de noite, de madrugada, que é uma coisa assim, quando tu come, tu tá satisfeito, mas e quando vem aquela vontade e tu vai dizer assim, ah, eu não posso comer, né? Então, pra ela deve ter sido muito difícil. Chocolate, quer? Vamos abrir a porta da geladeira da Ju e o Ju descobriu o que que ela come. Agora eu quero saber se você, Ju, será que a Ju vai ter jogo de cintura pra enfrentar essa situação? Porque não vai ser fácil. Imagina a emoção, hein? Será que ela vai gostar dos irmãos daqui, de Santa Catarina? Eu tenho certeza, com certeza. você vê muitas coisas parecidas na Ju, assim? Apesar de que o tamanho é diferente. Não, em tamanho não se parece, mas assim, muito, muito, muito se parece mesmo. Muito. Meu, eu vejo ela assim, sempre, eu digo, meu Deus, assim, se vê que tem mesmo sangue, né? Não, é muito parecida. Eu quero perguntar pra você, ou pra você, se vocês querem mesmo encontrar irmãs de vocês, se vocês estão dispostos, agora que a hora chegou. Eu acho que... é o desejo que a gente sempre teve e poder conhecer. Talvez Deus vai nos ajudar que tudo vai dar certo. talvez a gente fique pensando, será que ela vai gostar? Será que eles vão gostar da gente, né? Aliás, a gente nunca se viu, nunca se abraçou. Pra mim, sempre foi um sonho e sempre senti aquele vazio de não ter o irmão pra abraçar, de fazer um aniversário, de estar junto. E agora, a gente pediu muito, porque a gente queria muito conhecer ela. Ver ela assim, pessoalmente, eu acho que vai ser bem forte. Você aceita? Aceita. Como é que eu ia até aqui, né? Agora não vamos desistir. Só que esse encontro vai ser no palco do Domingo Show, ao vivo. Só que antes, eu vou conversar com a sua mãe e eu vou conversar com a Ju também. Vou voltar pra São Paulo. Vocês vão comigo pra esse grande momento. Combinado? Combinado. Vamos nós três? Vamos nós três. Aumentar essa família? Vamos aumentar. Ju, nos aguarde. Que história, hein, gente? Ao vivo no palco. Você vai ver só. Que história. Quem imaginava? A mãe da Ju mora no Paraná e veio especialmente para conversar com a equipe do Domingo Show. Ela vai estar aqui no palco comigo. A primeira coisa que eu tenho pra dizer, começando essa entrevista com você, que acabou de chegar de viagem, você é igualzinha a uma pessoa. Parece mesmo. Hoje eu coloco a minha foto de algum tempinho, né? E às vezes coloco uma foto que eu recebo dela. Assim, eu fico mudando pra ver onde era eu e onde era ela. Entendeu? Olha a foto e fica na dúvida. Eu fico pensando, gente, era eu ou era ela? Ontem mesmo eu conversei com a sua filha. Você falou com ela? Ai, que da hora, cara. Eu estava na cidade dela, Nova Trento. Nossa. E eu conheci de perto a sua filha, Luciana, o seu filho, Luciano. Eu ainda estava olhando uma foto ontem, quando ele era bebezinho, entendeu? E eu pensando assim comigo naquele momento, eu pensei assim comigo e falei, meu Deus, são tantos anos, olha o homem que se formou. Quando você olha o passado assim, tem horas que você até prefere Ah, não, fia. Não mexer. Não, tem muitas páginas que eu apaguei, eu não quero, eu não... dói, é angustiante. Eu não queria mexer nessa ferida, mas chega uma hora que você não tem. Entendeu? Você tem que ir lá e descascar ela de novo, passar, curar tudo de novo. e zerar. Você era muito nova, quando tudo aconteceu. Você tinha mais ou menos quantos anos, Zeracena? Você lembra? Quando eu tenho o primeiro filho? Eu acho que eu tinha mais ou menos aí meus 14 anos, 15 anos, quando isso tudo começou a acontecer na minha vida. Aquele momento que você tomou a decisão, né, de deixar as crianças, foi desesperador? Sabe que essa parte foi uma das partes assim que eu quis esquecer da minha vida? Porque eu acho que pra ninguém isso é uma decisão no qual você toma sorriso. Você não sorri quando vai fazer isso. É por um motivo muito nobre, justo e sacrificante que uma mãe toma uma atitude como essa. eu sempre trabalhei muito, muito duro. Eu trabalhava na roça, tinha marido que bebia, eu apanhava. Quando chega uma oportunidade você fala assim, meu Deus, eu vou e eu volto pra buscar. E daí a vida toma outro rumo. A volta não acontece. a estrada vai ficando mais longe, mais longe, mais longe. E quando você vê você não alcança mais aquele eu quero voltar. E quando você quer voltar, mesmo que você queira, a distância se tornou tão longe que você não encontra mais. Entendeu? de culpa, de vergonha, de tudo, né? De tudo. Você tem que trabalhar, aí você tem que sobreviver. Eu sempre trabalhei muito, sempre trabalhei muito. Eu limpei muito banheiro na vida pra viver. Se pudesse voltar no tempo, o que você queria fazer com eles? Eu acho que o que a gente perdeu foi família. A vida dá tantos nós que a gente eu fico me perguntando assim, hoje, aos 53 anos e eu fico perguntando assim, gente, quantos nós a minha vida deu? E nenhum deles eu queria que tivesse dado. Depois de vir para São Paulo e ter mais três filhos, entre eles a Ju, dona Irassema passou por problemas financeiros. Na busca por uma vida melhor para a família, ela teve que se separar novamente dos filhos e foi morar no Paraná. É muito triste. É muito triste. Isso é uma história que eu não quero dar para ninguém. Uma história que eu não desejo para ninguém. Com a melhor condição de vida, dona Irassema voltou para São Paulo com o objetivo de reconquistar o carinho dos filhos. E, você sabe, hoje eu agradeço a Deus por ter tomado essa atitude de voltar. Você hoje quer o quê? Sua família reunida? Você quer hoje olhar para os seus dois filhos para a Luciana, para a Luciana? E você quer dizer seja bem-vindo à minha nova história? A continuidade do livro agora vai ter alegria. Você gostaria de pedir perdão para os seus filhos? Ah, eu nem sei se é só para os dois, mas eu acho que para todo mundo. Você quer olhar para ele e dizer... Me perdoa. Eu provoquei um passado a eles que não foi só para mim o meu passado. Eu provoquei uma história para todos eles. e se hoje pudesse... Hoje você tem contato com a Ju, você tem contato com o Luan, com a Poli, com o Nilson. Com o Nilson. Se pudesse falar com eles nesse momento, o que você falaria para eles esperando para a câmera do seu coração? Eu sei que... Eu sei que hoje não justifica. Nada do que eu venha a dizer hoje talvez nem justifica todo o acontecimento, né? Dizer para eles que eu amo, se eles soubessem o tanto do amor. Chegava dia que eu olhava para o céu e dizia meu Deus, um dia eu vou conseguir dizer a eles o quanto eu amo e que nem tudo que nem tudo que a gente faz nessa vida é com a intenção de machucar ou de ferir. Agora eu quero retomar, abraçá-los, tomar café da manhã, dizer que a amo. eu tenho um netinho filho do Luciano que eu ainda nem conheço, tem minha netinha que ainda não pude nem dar um abraço, que são parte de uma nova história. Essas lágrimas hoje que sempre foram de tristeza são de quê? De felicidade por esse recomeço? Ai, minha filha, eu acho que de felicidade, e de saudade e de alegria, porque você está encerrando um círculo que ninguém, uma história que ninguém deu. Eu queria saber se você aceita ir para o palco do domingo show para ver os seus filhos, poder falar tudo aquilo que você não falou. Você aceita? Aceito. uma nova história que Deus tem para mim e eu quero reescrever essa nova história. Eu quero ver essa nova história. Eu quero seguir esse caminho junto. Ai, eu quero ver meus netos crescerem, entendeu? Quero ver netos nascendo. Segura esse coração. Esse encontro vai acontecer no palco do domingo show, só que antes eu vou conversar com a Ju e com o Marquinhos para saber um pouquinho deles sobre o passado, o presente e o que eles esperam no futuro. Tá bom? Tá bom. Boa sorte desde já.